A senhora dança com a Madre Maria, dançamos com o Padre José. A senhora dança com a Madre Maria, dançamos com o Padre José. Só vamos bem devagarinho, que eu tenho um espinho no dedo do pé. Só vamos bem devagarinho, que eu tenho um espinho no dedo do pé. Ai, 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 meu dedinho do pé. Com a Madre Maria dançamos com o Padre José no salão. Era chote, vaneiro, rancheiro, era tango, bojê, vaneirão. E tanto o compadre pular, sua bota pegou no garrão. E o compadre apertava com a Madre Maria, e o compadre empurrava com as mãos. A comadre perguntou pro compadre, o que que achou do bailão? A comadre dançava rinhã, e no dedo espinho doía. O compadre velho dele folia, pra ela dizia, tá louco de bom. Ai, 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 meu garrão, tá louco de bom. Ai, 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 meu garrão, tá louco de bom. A senhora dança com a Madre Maria, dançamos com o Padre José. A senhora dança com a Madre Maria, dançamos com o Padre José. Só vamos bem devagarinho, que eu tenho um espinho no dedo do pé. Só vamos bem devagarinho, que eu tenho um espinho no dedo do pé. Ai, 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 meu dedinho do pé. A comadre Maria era viúva, seu marido morreu no momento. Vim trazer a filha no baile, pra ver se arranja casamento. Respeitei meu vestido preto, cada puxinha eu lamento. Mais um mês que perdi meu marido, que dormi sozinho eu não aguento. Com o Padre eu não vou nascer, do dedo me dói o espinho. Só se o senhor dança bem devagarinho, porque eu estou de sentimento. Ai, 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 do falecido João Piano. A senhora dança com a Madre Maria, dançamos com o Padre José. A senhora dança com a Madre Maria, dançamos com o Padre José. Só vamos bem devagarinho, que eu tenho um espinho no dedo do pé. Só vamos bem devagarinho, que eu tenho um espinho no dedo do pé. Ai, 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 meu dedinho do pé. Com a Madre Maria, creme. Mas tá bem, olha, o falecido tá bombeando nós lá do céu. Enquanto ele bombeia nós aqui, fiquemos aqui embaixo, aqui no Sem Fronteira, metendo a mira. Dá pra nós, o falecido andava fraco. Não podia nem confundir o das bombachas. Agora, eu, eu tô cantor. E tu sabe por quê. Tá louco de pão, tá louco de pão, tá louco de pão, tá louco de pão. Madre Maria, olha aqui, eu ia me esquecendo. Nós temos na televisão, Temos aqui na Record, o programa do Gaúcho. Gaúcho sem fronteira. Mas é um momento muito especial, Madre Maria. Tá louco de pão, tá louco de pão, tá louco de pão, tá louco de pão. Esse é o Sem Fronteira. Mas tá louco de pão. Sem Fronteira, pela TV Record, todos os domingos, às 11, pra diante, né, tchê? Abraço grande, até de repente. Olha aqui, Rafa e Dedé. O João tá me contando. Uma fofoca mais recente. Erguido.